Pô papai, pôvora, matei dois! Opa, opa! Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. Pode vir, pai, pode vir, que eu tô quente. Ô, caceta. Entrega de suprimentos a caminho. Cara, o cara chegou, deu um joinha. Essa foi boa, viu, velho? Vamos lá, hein, parceirinho. Vamos lá, hein. Vamos representar aí, irmão. Essa foi boa, velho. Valeu! Olá! Chamando a rede. Grande instabilidade detectada. A ordem é evacuar pra zona segura. Eu acho que é seu. Rapaz! Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. Isso aí. É... E aí? É... É... Vamos lá. 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 Meu Deus do céu. Vamos lá. 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 Vamos lá.